e aqui perto som alto muito bom dia pessoal trazendo para vocês Hyundai Azira ano 2015 nosso cliente nos procurou né ele viu nosso vídeo no YouTube demonstrando reparo no sistema da multimídia do Gran Santa Fé né e Tucson então qual era o defeito no caso aqui da central multimídia do Azira o defeito recorrente que tem acontecido nas centrais multimídia da linha Hyundai Gran Santa Fé Santa Fé Tucson né no caso dessa central do Azira também ela ficou apagada a tela ficou apagada nada do touch funcionava né funcionava nada disso só funcionava a câmera de ré eu vou engatar aqui marcha ré para vocês verem ó câmera de ré funcionando perfeitamente fizemos o reparo nessa tela né na central acontece um problema na central um defeito nessa central tem sido recorrente aí nos equipamentos da Hyundai né nas centrais multimídia que vem equipado né no Azira Tucson e Gran Santa Fé então estamos trazendo aí um vídeo demonstrativo em uma central já reparada né esse essa central já foi feito o conserto pela nossa equipe de assistência técnica né e agora já montamos aqui e estamos trazendo aí o resultado para vocês tá caso tem algum conhecido ou se você tem um um Azira passando pelo mesmo problema Gran Santa Fé ou Tucson pode nos procurar que fazemos aí o reparo deixando todas as funções é reparadas e funcionando conforme original de fábrica tá certo fazemos orçamento sem compromisso de três a quatro dias fica pronto orçamento então seguimos com o reparo tá certo é e que perto são alto nós ficamos localizados na rua Francisco Alves 166 Lapa Vila Romana né aqui na cidade de São Paulo aguardamos o seu contato e a sua visita um excelente dia para todos e uma maravilhosa semana